Atenção, tem informação importante chegando de Brasília agora sobre a anulação das condenações do ex-presidente Lula. Oi Daniel, boa tarde a você, uma ótima tarde aqui nos acompanha. Informação em primeira mão, a Procuradoria-Geral da República protocolou há pouco um recurso para tentar mudar a decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, que na segunda-feira anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Havia uma expectativa bastante grande para um posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Esse recurso acaba de ser protocolado no Supremo Tribunal Federal. O documento é assinado pela Subprocuradora-Geral da República, Lindora Maria Araújo, que é a chefe da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Nesse documento, a Subprocuradora Lindora Araújo afirma que o recurso, afirma nesse recurso, perdão, que a competência da 13ª Vara de Curitiba, que era chefiada pelo ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, deve ser mantida para processar as ações penais envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que são quatro, os do sítio de Atibaia, do apartamento Triplex do Guarujá e outros dois processos que envolvem o Instituto Lula e doações realizadas ao Instituto Lula. De acordo com a Subprocuradora Lindora Maria Araújo, a competência deve ser mantida para preservar a estabilidade processual e também a segurança jurídica. Caso o Supremo Tribunal Federal, essa decisão, esse recurso foi enviado ao relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, que foi quem tomou essa decisão. Ela diz o seguinte, caso a decisão não seja reconsiderada, o pedido da Procuradoria Geral da República é para que o Fachin reconsidere a sua decisão tomada na segunda-feira, caso não seja reconsiderada, Lindora Araújo pede que esse recurso seja enviado ao plenário do Supremo Tribunal Federal para discussão de todos os ministros, dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e não somente da segunda turma da Corte, que conta com cinco dos 11 ministros. A chefe da Lava Jato pede ainda que caso isso não seja aceito, que esse pleito mais esse pleito seja aceito, que a decisão passe a ter efeitos a partir de agora.